O que é louco, gente? Começamos a fiscalização em prefeitos dos professores lá na cidade da Raposa e a reclamação é falta de transparência com relação aos recursos do Fundeb sobras do Fundeb reclamação com relação aos precatórios do Fundeb e nós estamos solicitando estamos solicitando transparência ao prefeito da Raposa e o que chamou a nossa atenção? essa foto impressionante é de uma escola integral de uma escola integral lá no povoado lá indo para a Raposa, chamada também de Araçajin Araçajin Dél mas olha só essa foto é de uma escola de tempo integral uma porta de rolar lá na Raposa prefeito da Raposa a partir de agora o professor e deputado dentro do curso vai começar a fiscalizar as histórias na Raposa e também na luta de defesa não, Senhor o professor